Meus queridos amigos, quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade. Hoje vamos ter um tema de extrema importância, que é a nossa terceira lição, ou o nosso terceiro tema, onde nós falamos sobre o fato de estarmos a viver num tempo predito, ou então as nações na profecia. E nós aprendemos ontem, quando estivemos a falar sobre as nações na profecia, que o reino Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua que predizia os impérios do mundo, começando mesmo da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e o Império Romano, que estava dividido em duas partes, o Império Romano Pagão e o Império Romano Papal. Passa-se para o Papal, desde que o Império Romano Pagão teve a sua queda em 476. E desde 476 aos dias de hoje, nós vivemos na parte dos pés, onde nós encontramos aqui a mistura entre o ferro, a continuidade do ferro, de facto, e o barro. Há uma mistura que não acontece, como aprendemos pela Bíblia, que essas duas coisas não se vão misturar. E aprendemos nós que homens e mulheres têm tentado de todas as formas, nos últimos dias, tentar unificar as nações, mas esta união jamais vai acontecer, porque a Bíblia já nos diz aí que esta união não será possível. Homens como o Carlos Magno, Kaiser Guilherme, Adolfo Hitler, tentaram fazer esta unificação, mas pela Bíblia conseguimos compreender que esta unificação não seria possível. Tentaram se unir por meio de casamentos, também não foi possível. E nós vivemos num tempo urgente, não é? Temos também homens como o papado, por exemplo, o papo Francisco tem tentado de todas as formas unificar as pessoas, mas, amigos, a Bíblia já diz que isto não vai ser possível. E a Bíblia nos diz que nos dias destes reis, atenção, irmãos, nos dias destes reis, o que é que vai acontecer? Uma pedra. Daniel viu uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas que caia do céu. E que bateu na parte dos pés. Nós vivemos na parte dos pés. Depois dos pés não temos mais outra parte. Está-me a dizer que Jesus Cristo virá no tempo dos pés. Está-me a dizer que nós vivemos na parte dos pés. Nós temos que viver a cada dia na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, o breve retorno de Jesus Cristo. Temos que viver a cada dia esperando por este grande evento. E temos que ansiar ir com Jesus Cristo no reino dos seus. Não precisamos nos acomodar a este mundo, porque o mundo nada nos vai oferecer que seja bom. Então, amigos, nós temos que ansiar ir com Jesus e é deste assunto que nós vamos tratar hoje. A segunda vinda de Jesus Cristo. E antes de começarmos a falar deste tópico, convido-te a orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus. Agradecemos-te por Jesus que o Senhor enviou para que pudesse morrer pelos nossos pecados. E que hoje Ele prometeu voltar e hoje o aguardamos. Sabemos que brevemente Jesus Cristo está de voltar. E queremos te pedir que o Senhor nos possa ajudar a nos manter preparados para irmos com Jesus Cristo. Guarde e cuide dos meus irmãos que me assistem neste momento. Consagre-os ao Pai e os prepare. Escreva os nomes deles também no livro da vida. E que ao Senhor voltar eles também sejam contemplados. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos. A segunda vinda de Jesus Cristo. É importante sabermos que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos que voltaria. E todos aqueles que hoje decidem seguir a Jesus Cristo são também considerados de discípulos de Jesus Cristo. Então Jesus disse aos seus discípulos que Ele voltaria pela segunda vez. E esta promessa, amigos, é importante sabermos que ela é certa. Todas as promessas que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, elas são certas. Se formos a ler, por exemplo, na Bíblia, em particular no Novo Testamento, nós encontramos 300 promessas que Jesus Cristo fez a respeito do seu breve retorno. Vede, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz o seguinte. Assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus veio pela primeira vez para tirar o pecado de muitos. Por outras palavras, estou a dizer, Ele veio para nos remir do pecado. No entanto, Ele prometeu voltar a segunda vez. Lembrem-se, amigos, que Jesus Cristo teve uma conversa com os seus discípulos, lá no livro de João, capítulo 14, no verso 1 até 3. Jesus Cristo teve uma conversa com os seus discípulos. Ele fez esta promessa de segunda vinda. E vede aqui no livro de João, capítulo 14, Ele fez uma conversa, teve uma conversa, não é, com os seus discípulos a falar do seu breve retorno. E Ele disse o seguinte. Amém, amigos. Vede que promessa maravilhosa, que palavras maravilhosas que vêm da parte de Jesus Cristo. Jesus prometeu voltar outra vez. No entanto, o que Ele foi fazer no seu? E preparar lugar. Porque na casa do Pai, há muitas moradas. Assim como diz o livro de Mateus, capítulo 25, no verso 34. Não é quando Jesus Cristo faz aí a separação dos bodes, a separação entre os bodes e ovelhas. Não é quando Ele coloca à direita as ovelhas, que são os filhos do reino, os bodes à esquerda, que são os filhos da perdição, que serão destruídos. Então, no verso 34, Ele diz que este reino está preparado desde a fundação do mundo. Muito antes da criação do mundo, já estava preparado este reino. E de acordo com o livro, com a palavra de Deus, conseguimos compreender isto. E veja, o Hebreus que nós lemos primeiro, quando Jesus Cristo vem pela primeira vez para tirar o pecado de muitos, a Bíblia nos diz que Ele voltará pela segunda vez. Estão lembrados, por exemplo, do livro de João, capítulo 3, no verso 16. Jesus veio pela primeira vez e Deus nos concedeu Jesus, na verdade, para vir tirar este pecado de nós. Tanto é que Ele diz, não é? A Bíblia diz assim. Deus amou o mundo de tal forma que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só teremos a vida eterna se crermos em Jesus, em todos os seus aspectos. Então, Jesus prometeu voltar. O que Ele simplesmente foi fazer agora é ir preparar um lugar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. E as promessas de Jesus Cristo são certas, como eu teria dito anteriormente. Nenhuma coisa falha. Ele, o que diz, vai acontecer. Não tem como falhar. Por isso, nós temos que nos alegrar nesta grande esperança, nesta bendita esperança. Ver até Enoque, que hoje está nos Seus, um dia vamos explicar como é que isto aconteceu, como é que Ele está lá, por aí vai. E com quem Ele está lá. Porque no Seu nós temos Enoque, temos Elias, e depois nós temos os 24 anciãos. Está lá também o Moisés, os 24 anciãos que estão lá no Apocalipse, capítulo 4. Então, nós vamos falar disto em um desses dias. E Noque viveu nesta terra, andou com Deus 300 anos, ele não se cansou. E hoje em dia, até falar da vinda de Jesus Cristo tem sido um assunto na sociedade. Homens e mulheres têm questionado. Desde que ouvimos falar disto, até hoje não aparece. Eu acho que não é verdade. Desde que os nossos avôs morreram, até hoje, Ele não aparece. Então, isto aí, eu acho que não vai acontecer. Há homens e mulheres que assim se comportam. Mas, amigos, quando vocês se comportam assim, estão a cumprir com uma coisa que está escrita em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Porque a Bíblia diz que homens zombadores da vinda de Jesus Cristo viriam a existir. Se Jesus não volta até hoje, e porque Ele é longânimo, está à espera de você, que hoje tem pensamentos assim, para pelo menos mudar a sua forma de pensar. Está à espera de homens e mulheres que hoje não acreditam na vinda de Jesus Cristo. Para que possam, não é, buscar, ou então para que possam tomar uma posição, um posicionamento ao lado de Cristo. Jesus não quer destruir a ninguém. Ele simplesmente quer salvar a todos. No entanto, cabe àquele que quer ser salvo por Jesus Cristo, tomar esta decisão de seguir a Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz no livro de Judas. Judas tem o único capítulo, mas os versos são 14 e 15. Eu aconselho a todos, a todos nós, a sermos pacientes, assim como Deus é paciente. Deus é longânimo. Ele não quer salvar a poucos. Ele quer salvar a muitos. Só que o que acontece é que homens e mulheres têm se escusado. Eles têm recusado esta salvação que vem de Jesus Cristo. Então, é importante saberem, amigos, que Jesus Cristo brevemente há de voltar. Nós temos que estar nesta grande esperança. A maior novidade que eu tenho para este momento é que Jesus Cristo já não vai demorar. Ele não demorou porque talvez quis que assim fosse, mas foi por causa daqueles que não tinham ouvido a mensagem. Tanto que o livro de Mateus capítulo 24, no verso 14 diz, Este evangelho do reino será pregado em todo mundo de testemunho, em todas as nações. Daí virá o fim. Então, a mensagem deve chegar a muitos. Você que hoje talvez duvidava desta mensagem, precisa de tomar dianteira, de pregar esta mensagem para podermos abreviar a vinda de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está a voltar. Precisamos de ansiar esta vinda. Precisamos de estar nesta esperança. Amar a vinda de Jesus Cristo. É o que nós precisamos de fazer, amigos. Então, de acordo com a palavra de Deus, Jesus voltará. Brevemente. Não é importante sabermos de que forma Ele há de voltar. Não é? Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo é real. Ele virá em pessoa mesmo. A segunda vinda de Jesus Cristo, ela será gloriosa, virando a glória de seu Pai. Ela será audível. Jesus não virá sozinho. Estará acompanhado de anjos e que estarão a cantar. Vai se tocar a trombeta de Deus. A vinda de Jesus Cristo, meus queridos amigos, como eu disse antes, Ele será acompanhado. Não estará sozinho. E todo o olho o virá, porque será visível. Então, o livro de Lucas capítulo 24, verso 39, diz o seguinte. Jesus voltará, de fato. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verifiquei, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho? Porque muitos acham que a vinda de Jesus Cristo será em espírito. Alguns dizem que Jesus Cristo tem levado as pessoas assim em parte. Não, amigos. Isto não é verdade. Porque a Bíblia diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11. E, estando eles com os olhos feitos no céu, enquanto Jesus subia, Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou foi elevado, ao céu, virá do modo como o viste subir. Desculpa. Virá como o viste subir. Por outras palavras, a vinda de Jesus Cristo será visível. O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim. Aliás, vou ler primeiro o livro de Mateus, capítulo 24, verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, a vinda de Jesus Cristo será visível. E o Apocalipse 1, verso 7, diz assim. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram verão Jesus Cristo, neste caso, a voltar. Então, é importante saber que Jesus, ao voltar, há um evento que vai acontecer ali. Todos aqueles que estão mortos em Cristo, vou explicar mais adiante, vão ressuscitar primeiro. E se há um grupo que vai ressuscitar primeiro, o que significa que há outro que vai ressuscitar em segundo plano. Então, o que é necessário fazer? O que acontece aqui? É que existe um lapso de tempo que separa a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Mas, mais adiante, vamos explicar sobre isto. Então, Jesus não virá sozinho, ele virá acompanhado. Todo o olho virá a Jesus. Agora, alguns têm dito que não, Jesus Cristo já tem levado alguns para os seus. A doutrina do arrebatamento secreto, não é? Já tem levado alguns hoje e vão para os seus e tal. E, enfim, aqueles que são bons é que vão. Atualmente, Jesus está a levar algumas pessoas para os seus. Amigos, algumas coisas só precisamos de pensar mais um pouco. Se Jesus está a levar algumas pessoas agora, no tempo que estamos a viver, estão a ser arrebatadas as pessoas para os seus. A Bíblia nos diz que ele há de voltar pela segunda vez. Pensem comigo. Se ele vem pela segunda vez, ele vem buscar a quem? Se as pessoas já foram para o céu. Outras pessoas têm dito, não é? Por exemplo, para os que acreditam na doutrina do purgatório, não é? Têm dito que quando alguém morre, se fazia más coisas. Ou era um grande pecador e tal, não sei o quê. Então, a pessoa, quando morre, vai ao purgatório. Os vivos que ficam, podem orar por esta pessoa. Se a pessoa se converter, vai logo para o paraíso. Se não se converter, vai para o inferno. Amigos, a Bíblia é clara quanto a esses assuntos. Não existe, neste momento, já vamos falar, um lugar chamado inferno. Não existe, neste momento, um lugar chamado paraíso. Não existe este lugar, assim, de forma física. Porque, se assim fosse, que Deus seria este? Será que seria um Deus de amor? Onde assiste uns a queimarem por toda a eternidade e outros a viverem internamente? Faria sentido? E, tudo bem, podemos concordar que é assim. Então, as pessoas já estão no paraíso. E outras estão lá a queimar eternamente. Jesus, ao voltar pela segunda vez, há de vir levar quem? Porque as pessoas já estão lá, no paraíso. Há quem ele há de vir levar? Então, algumas coisas precisamos de refletir um pouco. Teremos uma lição específica para falar do inferno. Para falarmos do paraíso. Por isso, acompanhe sempre as nossas lições. Então, Jesus não estará sozinho. Mateus 25, verso 31, diz assim. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. Então, Jesus Cristo, ele vem. E ao vir, não vem sozinho. E o que ele vem fazer? Ele vem dar a cada um a sua recompensa. Mateus 16, verso 27, diz assim. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. E então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um receberá conforme as suas obras. E a vinda de Jesus Cristo não será em silêncio. Ela será audível. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16 a 17, diz o seguinte. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Deus descerá dos seus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nos os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos seus. O livro de 1 Tessalonicenses, como eu teria dito. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por outras palavras, estamos a dizer o seguinte, não é? Continuando aqui. Nos os vivos, o que vai acontecer? Jesus, ao voltar pela segunda vez, há de encontrar dois grupos. O primeiro é dos vivos. O grupo dos vivos. O segundo é o grupo dos mortos. Só que o que vai acontecer ali? Dentre os vivos, este grupo dos vivos estará subdividido. Mesmo o grupo dos mortos também será subdividido. Vamos desculpar um galo que está a cantar aqui. Então, dentro dos vivos, haverá vivos em Cristo e vivos em Satanás. Dentre os mortos, haverá mortos em Cristo e mortos em Satanás. Assim que estamos a falar. Há mortos em Cristo e há mortos em Satanás. Então, o que vai acontecer? Todos aqueles que terão sido encontrados vivos em Cristo, o que vai acontecer? Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. É o que a Bíblia diz. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Eles serão reunidos com aqueles que tiverem sido encontrados vivos em Cristo. Então, os vivos que terão sido encontrados vivos em Satanás, terão que morrer para estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. Para estar na mesma condição. Como é que morrerão? Por causa da glória do filho do homem. Eles não podem suportar a glória de Jesus Cristo. Eles morrerão. Eles vão morrer. Para estar na mesma situação. Então, quando é que estes também serão ressuscitados? Serão ressuscitados depois de um período chamado milênio. Depois do milênio é que estes serão ressuscitados. Mas não para a vida. É para a destruição eterna. Nós teremos uma lição que fala sobre isto. Então, ao ouvir Jesus Cristo, será ressuscitada a trombeta de Deus? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E serão reunidos com aqueles que terão sido encontrados vivos em Cristo. Serão transformados num abrir e fechar de olhos. Como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 51 a 54. Num abrir e fechar de olhos, serão transformados do corruptível. A Bíblia diz isso. A mente que se corrompe hoje será transformada do corruptível para o incorruptível. Do mortal. Este corpo hoje que nós temos morre. Então, será do mortal para o imortal. Passaremos a ser imortais. A Bíblia não nos apresenta a transformação da cor e por aí. Não. A Bíblia não fala disto. Não podemos aqui acrescentar coisas. A Bíblia nos diz apenas que o que é corruptível, a nossa mente que hoje se corrompe, será transformada para não se corromper mais. Não pensaremos em coisas erradas, coisas tristes. Não haverá. Então, este corpo que hoje morre, será transformado ao ponto de ser imortal. Ao ponto de não morrermos mais. Passaremos a ser eternos. Uau! Que maravilha! Que bendita esperança! Que bonita mensagem! Quem não gostaria de ser eterno? Pelo menos eu quero ser eterno. Alguns podem até dizer, não, eu não quero ser eterno. Eu quero até morrer. Não existe homem que quer morrer, amigos. Por que que quando há guerra, as pessoas fogem? Até aquelas que dizem que querem morrer. Por que que quando houve o coronavírus, as pessoas oravam, buscavam a Deus. Pelo menos, buscavam por auxílio de Deus. Para pelo menos conseguirem ter vida por algum tempinho. Então, não há quem quer morrer. Muitas vezes, as pessoas quando têm depressão, têm problemas de saúde mental e que acabam tendo esses deslizes e acabam preferindo morrer mesmo. Algumas até acabam se suicidando por aí. Mas este aqui, este não seria o melhor caminho. O melhor caminho é seguir mesmo a Jesus. Então, nós seremos transformados. Então, os que durante a vinda de Jesus Cristo, durante a sua vida, neste caso, não aprenderam a andar com Cristo, esses se afastarão dele e eles morrerão. Então, depois do milênio, estes aqui serão ressuscitados para serem destruídos para sempre. Teremos uma lição que fala disto. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17, dizia assim. Os ricos, os poderosos e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Aqueles que hoje buscam enriquecer injustamente, que prejudicam as pessoas, que matam as pessoas por causa do dinheiro. Não que os ricos não irão aos seus. Existem ricos que irão para os seus, que ganham o dinheiro justamente, que amam ao próximo. Aqueles que vivem como Jô viveu, por exemplo. Jô era muito rico e ele amava as pessoas, não é? Salomão, por exemplo, era muito rico, não é? É claro, depois teve aquele deslize, caiu no pecado, mas se arrependeu. Todos aqueles que hoje vivem no pecado e que decidiram um dia se arrepender e tomar uma decisão de seguir a Cristo seriamente, não importa quem seja. Pode ser o presidente, pode ser o ministro, pode ser o governador, pode ser o administrador, pode ser o presidente do município, pode ser um professor que é ateu, pode ser um satanista. Não importa, aqueles que adoram o diabo, se hoje decidirem entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar a vida a Jesus, porque é o único que salva se decidirem fazer isto. Estes estarão no seu, porque Jesus Cristo não tem nada a ver com o tempo de ignorância. Ele vai transformar esta pessoa e a pessoa passará, ou então terá este direito, terá esta oportunidade de participar das bênçãos que o Senhor Deus preparou para o homem. Mas aquele que não aceitar, aquele que não quiser seguir a Jesus Cristo, terá este fim trágico. Vou ler, como já teria lido, não é? Os ricos, os poderosos, aqueles que não faziam a vontade de Deus, esses vão se esconder, vão correr de um lado para o outro. Tudo que os granjeiam, aquilo que eles buscam ter por ganância, por ambição, prejudicando aos pobres, se eles não mudarem hoje, morrerão, serão destruídos. O mundo que nós vivemos tem homens e mulheres que são injustos, que buscam as coisas, não é? Dos pobres, prejudicam aos pobres. Então, o meu conselho é este, a todos aqueles que hoje não estão a aprender a andar com Cristo, precisam de buscar andar com Cristo. Não importa quem você seja, não importa a posição que você ocupa, Deus te ama, mesmo assim, Deus te ama. A única coisa que tem que fazer é decidir seguir a este Deus, deixar estes caminhos perversos e seguir a Jesus. Então, os que aprenderam a andar, ou os que aprendem hoje a andar com Cristo, esses se vão deleitar no aparecimento do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Isaías 25, verso 9, dizia assim, Naquele dia se dirá, eis, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, nós nos vamos alegrar na vida de Jesus Cristo. Convido a você, meu amigo, para que possa tomar a sua decisão de seguir a Jesus, de andar com Jesus. Você não quer ir para o seu? É verdade isto. O meu convite para si é que busques andar com Cristo. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, amigos, ela marca o fim da morte e dos problemas da vida, não é? E marca o início de um novo começo. Apocalipse capítulo 22, no verso 20, diz assim, Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. O Senhor vem. O Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus Cristo. Então, escolhe hoje, meu amigo, seguir e imitar a Jesus Cristo. Escolhe seguir e imitar Jesus. E você há de perceber que estará pronto para a sua segunda vinda. Estou a falar para você, que está sem esperança. Estou a falar para você, que se calhar está no leito da morte, que está a me ouvir. Que está doente. Está na fase terminal da sua vida. Não perca a esperança. Escute a voz de Deus. E aceite este Jesus. Não importa o quão longe você foi. O mais importante é voltar nos braços de Jesus. Jesus te ama mesmo assim. Convido a todos aqueles que me ouviram, enquanto eu ia falando, a que possam pensar nisto, refletir nisto e tomar uma decisão de seguir a Jesus. Esta era a mensagem que eu tinha para vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por teu amor. Ouvimos que o Senhor está para voltar e brevemente o Senhor há de voltar. O tempo já se passou. O Senhor há de voltar e será visto. O Senhor não estará sozinho. Estará com os seus anjos. O Senhor vem recompensar a cada um com o sonho que tiver feito. No mundo que vivemos há homens e mulheres que vivem desordenadamente e que querem que o Senhor lhes possa ajudar. Eles tomaram a decisão. Que querem tomar a decisão de seguir o Senhor. Os ajude o maravilhoso Pai. Existem homens que seguem o diabo diretamente. E que estes, para serem deste mundo, somente precisam de ti, Jesus. Sozinhos eles não podem. Contempla-os. Existem líderes, presidentes, ministros, por aí. Deputados e muitas outras pessoas com composição de influência. Que são poderosos neste planeta. Que hoje querem saber de ti. Que querem ter alguma comunhão com o Senhor. Alguns deles não querem, de facto. Peço de que o Senhor possa contemplar a todos aqueles que estão interessados. Escreva os nomes deles também no livro da vida. Ajude-os ao Pai a tomar a decisão de seguirem. Porque o seu desejo não é de destruir ninguém. Mas sim de salvar. Obrigado Pai. Abençoe-nos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu agradeço pela sua paciência. E convido-te para o próximo estudo. Que Deus te abençoe.